É 23.600, esse não tem igual, Douglas Fabrício eu voto pra deputado estadual. Neste momento eu gostaria aqui de estenar a minha satisfação em poder apoiar o governador Beto Richo, bem como o deputado Douglas Fabrício, para que nos ajude novamente a nossa região, que ajude novamente o povo do Paraná e que venha sempre os seus projetos e encontros que já sejam da nossa comunidade. Douglas Fabrício hoje é um baluarte na região, tem feito um excelente trabalho para a CONCAM e isso é importante para nós. Portanto hoje vote Douglas Fabrício 23.600.